Cacabunda na pica, vai na rola menina Senta desse jeito gostoso que me fascina Senta desse jeito gostoso que me fascina Rapaz de Bagda brotou, hein? E o Livinho já mandou o papo Que as novinha aqui de São Paulo Cai, 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 cai Ela cai cabuceta Ela cai cabuceta no saco Cai, 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 cai Cai cabuceta no saco Cai, 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 cai Cai cabuceta no saco Cai, 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 cai Cai, 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 cai Cai cabuceta no saco Vai carinha, vai carinha Vai carinha, vai carinha Carinha, vai carinha Vai carinha, vai carinha Vai carinha, vai carinha Vai carinha, vai carinha Carinha, vai carinha Vai carinha, vai carinha Vai carinha Vai carinha, 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 vai carinha Fica com a Buda 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 Fica com a Buda